Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff sanciona daqui a pouco o Estatuto da Juventude. O texto define princípios e diretrizes para o poder público criar políticas voltadas à população de 15 a 29 anos de idade. A cerimônia está marcada para daqui a pouco no Palácio do Planalto e é pra lá que a gente vai agora. A repórter Isabela Azevedo tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Estatuto prevê direitos em áreas como educação, saúde, liberdade de expressão, emprego e para jovens de 15 a 29 anos. São quase 51 milhões em todo o país. O texto que vai ser sancionado daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff determina ainda a reserva de dois assentos gratuitos e outros dois com 50% de desconto a jovens com renda familiar máxima de dois salários mínimos. O projeto que cria o Estatuto da Juventude ainda determina a reserva de 40% dos ingressos para espetáculos culturais e eventos esportivos para jovens estudantes ou de baixa renda. Outra criação do Estatuto da Juventude é a de espaços para que o jovem possa se expressar, dar sua opinião, debater assuntos sobre políticas públicas relacionadas à juventude. Nesse quesito está incluída a criação dos conselhos municipais e estaduais da juventude. Vale lembrar, Daniele, que todo esse evento de assinatura da sanção presidencial do Estatuto da Juventude vai ser transmitido também, além da NBR, pelo site do participatório, que é o participatório.juventude.gov.br. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Daniele. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho